A UTAD abriu as portas a centenas de alunos do ensino secundário em mais uma edição do dia aberto. Foram várias as escolas dos distritos de Vila Real, Bragança, Porto, Viseu e Lisboa que aceitaram o desafio e participaram nas 52 ações preparadas para este dia. A UTAD acolheu os estudantes de ensino secundário que experimentaram como ser cientistas por um dia. Foram surpreendidos com as atividades que os laboratórios da Escola de Ciências da Vida e do Ambiente têm para oferecer. Esta é apenas uma das muitas atividades que o dia aberto da Universidade proporcionou aos alunos de ensino secundário. É importante dar a conhecer a Universidade. Muitos alunos se calhar ainda não a conhecem, apesar de ser aqui perto. E acho que é importante conhecer os passos, conhecer os cursos que a Universidade tem. Os alunos chegaram na UTAD com grandes expectativas e ansiosos por conhecer um pouco mais do campus da Universidade. Conhecer um pouco o que é a Universidade, a maneira como funciona, como trabalha, o ambiente em si, conhecer mais áreas onde eu me possa relacionar e ver quais são as disciplinas que cada uma delas tem. Ajuda-nos a ver a perspectiva dos estudantes na Universidade, o que acho que é muito bom para sabermos e para termos a nossa própria perspectiva. Acompanhar os grupos de alunos que tiveram os guias, alunos universitários que orientaram todo o percurso das atividades. A UTAD é completamente diferente das outras universidades, tem muito mais espaços verdes, tem um ambiente completamente distinto e acho que eles podem presenciar isso na UTAD num dia completamente normal em que continua a haver aulas. O contacto deles com a Universidade pode facilitar muito mais se eles tiverem decisos com outra Universidade. O facto desta, apoiar estas atividades vai fazer com que eles tenham a escolher mais fácil. O dia aberto da UTAD está a corresponder às expectativas dos alunos que desejam ingressar nesta Universidade para o ano. Imagem de Beatriz Moreira, Juliana Machado, UTAD TV.